A casa deixou de ser como a gente estava habituado. Então aqui a gente buscou, nesse momento tão importante nas nossas vidas, trazer o espaço de recebimento, onde a gente tivesse um pouco do design biofílico, que a gente fez uma pesquisa, onde a gente viu que as plantas eram necessárias, elementos naturais dentro do espaço, e por isso a gente criou a churrasqueira gourmet com tanta personalidade e vontade de estar novamente perto de todas as pessoas. O ambiente foi preparado para ser muito versátil, então com elementos neutros, desde cor de pintura mais neutra, e essa mistura das texturas, por exemplo, o granito escovado, que a gente usou na bancada, para ser uma bancada extremamente funcional, e essa cor escura, então, que é o negresco, que é uma rocha vulcânica. O que é legal, que dela a gente puxou a tonalidade, então, para escolher a cuba, por exemplo, da Deca, com a torneira. Então a gente buscou bastante da tecnologia também para dentro do nosso espaço, assim como a mistura dessas cores, desses elementos, e brincando também um pouco com textura das outras paredes. Então, onde a gente tem lâminas naturais de madeira, e na outra a gente já brincou com o efeito do mármore e da coral. Então, isso trouxe toda essa diferença de texturas, mas é um espaço que está planejado para receber, desde pessoas para fazer um churrasco, até uma festa infantil. Então, essa busca das cores mais neutras, foi para a gente poder brincar com essa versatilidade, e o ambiente ser muito funcional. Então, a gente tem espaços de cozinhar, espaços de fazer o churrasco, assim como a gente tem o espaço da pessoa sentar e ver uma televisão. E o sofá também foi projetado bem estratégico para que as pessoas pudessem sentar olhando para o lado de fora, observando toda a paisagem, como quem tivesse sentado também observando o churrasqueiro ou a televisão. É um espaço projetado para atender a cinco pessoas, a cem pessoas, conforme a necessidade de uma família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto